Como comunicar para o meu cliente que teve mudança no orçamento? Primeira dica, na sua proposta, serviços inclusos, serviços exclusos. Segunda dica, vou começar o serviço? Fazer um bate-papo, uma reunião, chama do jeito que você quiser. Se você quer chamar de reunião, chama. Quer chamar de bate-papo, chama. Renato, seguinte, a gente vai começar o serviço hoje e provavelmente durante o serviço vai aparecer antes, tá, gente? Não quando aconteceu. Durante o serviço vai aparecer algumas coisas para serem feitas e que a gente não orçou, que a gente não considerou. Eu não vou fazer nada, eu estou me comprometendo com o senhor ou com a senhora, seja ela ou ele ou cliente, estou me comprometendo contigo a não fazer nada primeiro e te passar o valor depois. Só que eu não vou fazer nada que não esteja no combinado sem cobrar, ainda que seja só o preço da diária, o preço de custo. Pelo menos o preço de custo eu vou te cobrar, tá? Eu trouxe essa pergunta porque ela é uma pergunta muito sensível e, de verdade, toda obra vai ter uma modificação. E tem que ter essa questão dessa comunicação para não gerar desavença. Às vezes não é maldade do cliente que ia aparecer alguma coisa a mais lá. A obra sempre tem ajuste, sempre tem, sempre vai precisar ter essa comunicação entre você e o profissional deixando claro. O Fred trouxe uma coisa bastante importante aqui, a questão dos itens não inclusos. Sempre tem que ter o que você vai fazer e o que não contempla também a tua proposta, porque fica claro durante o processo. São coisas simples que evitam enormes problemas e a gente acaba tendo uma relação saudável com o cliente. Essa relação saudável vai fazer com que a gente consiga terminar essa construção, terminando positivo dentro dos orçamentos, já que tudo que vai ser feito vai ser contabilizado e você vai ser remunerado. E o que a gente vê, o que acontece muito, é que a atividade ia ser executada e muitas vezes essa atividade não foi orçada e para poder, de repente, não gerar uma encrenca, a gente acaba até deixando passar e acaba fazendo ali, só que isso reflete no final. Qualquer atividade que ser executada dentro do canteiro de obra, se ela não for remunerada, se ela não tiver receita para o profissional, no final vai fazer falta. Então, isso também é a origem. Às vezes, muitos profissionais, às vezes, acabam determinadas atividades, estão no prejuízo ou estão no vermelho, é coisa que não foi contabilizada durante o caminho. Talvez é coisa que apareceu durante o processo ali que você não tinha previsto antes, mas para você se proteger, isso precisa estar claro. Precisa estar claro para você, precisa estar claro para o seu cliente, que é dessa forma, a gente vai manter uma relação saudável, porque depois dessa obra, provavelmente, esse cliente que você está atendendo ali, se você conseguir entregar uma experiência incrível para ele, ele vai garantir que você arrume muitos outros trabalhos através daquela própria referência. E, às vezes, um detalhe simples como esse, o cara se chateia com você, você fez até um trabalho legal, mas aí você já sai dentro da realidade, dentro do conteiro, com um certo contrito ali. Qualquer desavença que houver entre profissional e cliente, ele acaba não recomendando você. E essa recomendação vai gerar muitos outros trabalhos. Então, esses detalhes ajudam a gente, como profissional, a se proteger e a se manter dentro do mercado e fazer com que você se torne cada dia mais positivo.